De quem? 16 de vida velho Que merda Ó eu tô de Twitch gente, eu não vou mais entrar não, vou só mandar meu carrinho Tô a fim de fuder meu Rachel não Eu tô de Azuba, aqui eu vou mandar o carrinho da Azuba Ah, caiu no choque Meu Deus do céu mano, não acredito nisso ai não Alguma coisa Atividade inimiga, elimine a ameaça Tô aqui dentro, tô aqui dentro Eu tô olhando o outro lado cara, tô olhando a portinha do outro lado lá Driz, achei um cara ali, eu vou me escafoda Pdc eu vou pular Ai, caralho Que tiroteio mano Tem um na portinha, tem um na portinha Ô louco, como que eu não matei o cara velho? Me levanta Servi de escudo pro Driz ainda Ah, como que eu morri pra esse cara velho? Peraí, eu tô conquistando Vai esconde aí pra ti, vai esconde aí pra ti, no lugar da direita Caralho 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 Eu matei duas pessoas e tô no topo do time, então assim Eu matei duas pessoas e tô no topo do time, então assim Mas não Pedro, você não tem gente Vamo quicar o Pedro, vai, vamo quicar o Pedro Quem não matou ninguém? Nofax ou Stereo? Então é culpa deles Vocês desboçaram mesmo? Caralho Caralho Onde é que tinha gente queicho? Caralho Que injustiça Caralho 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 É, o que que o Estério tá falando? Eu não votei, Estério. Se eu não votei, quem que votou, então? Ah, Estério. É o Estério que votou, mano. Se eu não votei, quem que foi, então, velho? Eu não votei, não. Caralho, o Estério é muito cuzão, mano. É, olha, velho, velho. Consegui fechar os dois aí, Pedro? Não, precisa mais um. Ô, Pedro.